You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends Oi gente, eu sou a Mel Miguel, se vocês querem conferir esse vídeo, vem comigo! Então gente, o vídeo de hoje é mostrando eu indo pegar o meu cachorrinho, a gente tá indo agora, então vamos lá! Então gente, a gente chegou aqui no local e agora a gente vai pegar o cachorrinho Então gente, a gente acabou de pegar ele, ó Ele é da Raci Lhasa, como eu falei pra vocês, e quando a gente chegar lá em casa eu mostro as comprinhas que a gente fez pra ele e tudo Oi gente, então já é outro dia, a gente já pegou o Max, já faz um tempo que a gente tá com ele Eu não lembro se eu falei o nome dele, mas sim, o nome dele é Max Então eu vou mostrar as comprinhas que a gente fez pra ele, vou começar pelas mais simples Ah, e a gente comprou o básico, tá bom? Então gente, eu vou começar pelos brinquedos A gente comprou duas bolinhas, uma verde e uma vermelha Esse aqui que eu não sei muito bem o nome, mas ele tem meio que uma bolinha de tibol assim nas pontas e ele faz muito barulhinho Deixa ele meio doidinho, tá? Ali, depois eu bagulho pra vocês verem A gente comprou um lente umedecido pra poder meio que dar banho seco, sabe? Limpar aqui perto dos olhos e etc Aqui gente, olha, ele é aqui Ele é o Max, como eu falei pra vocês Ele é meu bebezinho Ele tem uns 40, 50 dias Ele fez 45 na quarta-feira passada Não lembro direito Mas é por aí, ele tem uns 50 dias Também compramos potinhos de ração e água, dois Ele é pequenininho porque ele é muito pequeno Então se a gente comprar um grande ele não ia alcançar Mas aí depois que ele crescer a gente vai comprar um maior Também compramos esse daqui, ó Que ele é meio que a gente comprou na intenção de quando a gente for passear com ele E ele ficar com vontade de tomar água Funciona assim, você vai colocar no chão Vai colocar no chão e vai apertar Tanto que ele já tá até usando Aí você aperta e a água desce aqui, ó Não deu pra ver, eu acho Mas enfim, desceu a água Aí fica aqui e ele toma Aí depois é só fechar e carregar de novo E ele tem um cachorrinho aqui Também compramos shampoo de coco Ele é pra pelos claros, assim Porque vocês viram pra que ele é branquinha, né? Compramos uma escovinha Ela tem duas partes, ó Pessoal, também compramos uma coleira Ela é bem pequenininha e fofinha, ó Compramos esse colchãozinho pra, tipo, ele poder A caminha dele fica em um lugar e quando ele quiser deitar em outro A gente pode usar esse aqui Gente, eu vou mostrar a caminha pra vocês, ó Ela é assim, né? Ela é bem grande Ele subindo na minha perna E ela tem esses cachorrinhos em volta É muito fofinho, né? Pessoal, também compramos esses biscoitinhos Só que a gente acabou se enganando e comprou de quando ele for adulto Então a gente ainda não vai dar Só vamos dar quando ele for adulto Compramos ossinhos Isso aqui ele vai... Já tá usando o muro Que ele usa pra morder às vezes E é mais doido Compramos também esse petisquinho de churrasco Que ele também já comeu um Que a gente, tipo, dá quando ele acertar Onde fazer as necessidades no tapete higiênico Compramos esse outro aqui Que é mais pra ele poder morder Porque os dentinhos dele tá nascendo Aí pra... Não tem que ficar mordendo outras coisas Além dos brinquedos Porque ele fica querendo Morder sacola, por exemplo A gente também tem esse daqui Que é um snack Que é mais durinho Pra ele poder morder, sabe? E coçar os dentinhos E esse aqui é sabor frango E esse aqui é sabor churrasco Pessoal, e além disso A gente comprou uma ração Papinha e tapete higiênico Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreva aqui no canal Compartilha com os amigos E um super beijo Tchau, tchau